Só de pensar em me acostumar Eu já sei que aqui não é o meu lugar Tento entender e até me entumar Mas eu sei que aqui logo não vou estar É tão difícil, é tão difícil assim Escolher estradas É tão difícil, é tão difícil assim Escolher estradas Só de pensar em me acostumar Eu já sei que aqui não é o meu lugar Tento entender e até me entumar Mas eu sei que aqui logo não vou estar É tão difícil, é tão difícil assim Escolher estradas É tão difícil, é tão difícil assim Escolher estradas Escolher estradas É tão difícil, é tão difícil assim